E aí pessoal a belezinha que acabou de chegar aqui vou mostrar olha aí que maravilha Esse aqui é o painel da Ender 3 impressorinha 3D Bom pessoal o vídeo de hoje vai ser para montar essa impressora da Ender 3 Olha aí a fonte os trilhozinhos aqui já é a mesa inteira Olha aí que maravilha hein e eu vou mostrar passo a passo como tá montando essa impressora 3D Bom pessoal vai vir o manual o manualzinho aí de como fazer a montagem E a partir do momento que eu vou fazer na montagem eu vou eu vou deixar aí a figura né Então a gente vai começar pela etapa 1 aqui para a gente verificar se tem tudo aqui que a gente precisa né Bom primeiro passo é pegar esse aqui que é o 16 e o 15 Note que tem uma diferença esse aqui ó tem dois furos aqui esse daqui é o 16 que ele tem dois furos aqui E esse aqui tem uns furinhos só na lateral tá vendo é o 15 tá vai vir um pacote assim ó de M5 por 4,5 Esse aqui nós vamos usar bom nós vamos virar a máquina aqui para esse lado Esse daqui vai aqui que é o que tem os dois furos tá vendo ele vai aqui e vão dois parafusos desse daqui Vai rachar aqui embaixo só que ele vai pegar por ali ó por baixo já vou mostrar melhor Vem junto com ela um kit de chave a gente vai usar essa daqui de modo que ficou assim né Coloquei os parafusos aqui embaixo dois agora a gente vai colocar do lado de lá Aqui nós temos os dois furos esses furos vão ficar para esse lado e essa parte é menor Essa daqui ó é maior essa parte menor ela vai para baixo dessa maneira assim ó De modo pessoal que ficou assim então veja que os dois furos estão do lado de cá certo E essa parte maior do furo da distância fica para cima Bom então agora a gente vai prender a fonte ali Para prender a fonte vai vir dois M4 como esse por 20 milímetros tá que é 2 centímetros Bom a posição é essa aqui ó tá vai dessa maneira aqui pelo lado de trás vou mostrar De modo que ficou assim ó pode ver como ela ficou lá atrás talvez aqui desse ângulo E para enxergar melhor daí vai ter quatro parafusos Igual esse aqui e nós vamos usar apenas dois para prender esse painel tá então a gente vai prender ele ali Bom então olha aqui o painelzinho tô tirando e vou mostrar como colocar a gente vai colocar aqui assim ó Tá vendo Temos aqui vários lugares né para pôr parafuso Mas só vai dois aqui né então a gente coloca um aqui colocar e já mostro aí de modo que ficou assim Peça de alumínio também tá alumínio aqui também tá essa peça aqui ó e aquela outra também de alumínio tá Essa aqui também é tudo alumínio aqui que vocês estão vendo tá aqui alumínio tudo alumínio Bom vai vir um pacote aqui com várias peças e a gente vai utilizar né vamos tirar ele aqui ó Tá e a gente vai para próximo passo E a gente vai colocar e instalar o sensor sensorzinho né ele tem uma micro chave ó Bom a gente vai afrouxar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui E veja que esse parafuso ele aqui ele tá assim né Tá vendo Ele vai entrar deixa eu tirar um aqui Para mostrar como é que funciona tá A ideia é que ele entre aqui na canaleta e ele fique virado ó Ó pronto ele ficou virado ó E ele não vai sair para fora Isso aqui vai chamar E vai prender a peça né Então de modo que fica dessa maneira E a distância Eu vou botar e já vou mostrar a distância Um jeito fácil que eu encontrei de colocar foi assim ó Coloco por cima tá vendo Porque ele fica girando ó Então se eu colocar por cima assim ó Eu tenho que colocar os dois Os dois nessa posição tá vendo Ele não pode ficar assim senão ele não pega Então eu coloco esse Nessa posição De modo que ele trave E o outro também Tá vendo Assim E aí eu desço lá embaixo para apertar Bom pessoal Embora Lá no esquemático Tá mostrando que é 32 milímetros né Dessa parte aqui ó Até lá embaixo Tem um pouquinho mais que 32 Tá vendo Não chegou a 32 Mas o esquema mudou por quê Não dá para mim descer mais essa peça Porque ela tem uma travinha Que impede dela descer O limite dela é esse Então acredito que Já tá certo Você só baixa ela Ela chegou no final Ela tem uma travinha Ela trava E aí já tá na posição correta Beleza? Bom então agora Nós vamos usar Esse M4 Ó Vai vir duas peças 10 18 Aproximadamente E a gente vai usar Para prender aqui ó Vai vir esse cara aqui ó A gente vai usar o fuso Para prender Lá Então vamos prender Primeiro Motor de passo Então nessa posição Nós conseguimos Parafusar aqui ó E aqui do outro lado também Beleza? Parafusamos O motor de passo Aqui quando forem colocar Esse eixo aqui né O fuso Só encaixar aqui ó Daí você tem um parafusinho Aqui ó Vou dar uma apertadinha aqui De modo que fica assim Bom agora a gente tem que identificar Essas duas peças aqui ó Então a gente vai procurar A peça 18 Então não é essa Essa daqui é a peça 18 Beleza? Bom então vamos precisar Duas M4 Por 16 milímetros Nós vamos precisar Dessa peça aqui ó Tá? Que essa peça aqui É a peça Número 6 Bom então a posição Para colocar Observe bem Três furos aqui perto Três furos Dois perto E um longe Lado também ó Esse lado Tá maior o furo Esse lado Tá menor Se você tentar Olha a posição dessa peça O QR Code aqui ó Se você tentar botar ela assim Não vai dar certo Tá? Por isso Você tem que virar Colocar ela assim ó Aí vai dar certo Aí o que você vai fazer Com ela nessa posição Que eu mostrei O parafuso vai vir por aqui Por dentro E com a chave ali Você vai prender Vai um parafuso aqui E outro parafuso ó Bem aqui ó Tá vendo? Então são dois parafusos E aí você prende Dessa maneira aqui ó Tá vendo? Então nós vamos prender Bom o modo mais fácil Que eu encontrei de colocar É assim Tá vendo? Deixa eu ver se consigo mostrar Mais de longe Olha Dessa maneira Daí eu pego aqui ó Coloco a ferramenta Aqui assim por baixo E aí eu vou girando Aí é só dar uma apertadinha né E olha só Tá preso Aqui ó Tá? Só parafusou esses dois Esse maior Foi só para entrar aqui Né? Essa ponta aqui Não precisou desmontar nada Tá? Isso aqui é só para ela Encaixar a ponta lá E aqui entra Esse outro furo de trás Ele ajuda A colocar a chavinha né? Para poder parafusar Bom pessoal Daí nós temos aqui ó Nessa peça Desse lado aqui ó Nós colocamos Essa peça aqui ó Só basta Rosquear aqui ó Beleza? Bom então vamos precisar De dois M4 Ele tem 16 milímetros No total aqui no comprimento Nós vamos precisar Dessa peça aqui Ela é marcada como a número 4 Nós vamos precisar Dessa peça aqui ó Mas ela já está engatada aqui né? Já está Conectada Que é a peça número 5 Posição é essa aqui ó Desse jeito aqui A gente vem aqui ó E coloca aqui A ventoinha está desse lado Está vendo? Para ver a ventoinha A ventoinha Está desse lado aqui ó De modo que fica assim ó Daí nós temos Essa peça Que ela vai justamente ó Deixa eu virar aqui ó Vai nessa posição aqui ó Tá? Então a gente vai pegar Os dois parafusos E parafusar aqui Beleza? Ó De modo que ficou assim ó Tá? Parafusamos aqui E aí fica assim Tá? E esse daqui fica aqui ó Agora nós vamos precisar Dessas duas peças Aqui é tipo uma correiazinha Dentada Tá? Está aqui a correiazinha E aqui é um esticador É aquele mesmo esquema né Nós temos o parafuso aqui ó A gente vai colocar aqui Então ele vai ficar Se movimentando E a gente aperta Né? Quando tiver esticado Então aqui ele vai fazer Um movimento para esticar E a gente vai prender A correia ali A gente vai colocar aqui ó A parte dentada Para baixo Tá? A gente começa colocando aqui ó Coloca aqui Aí a gente puxa Aí vai ficar assim Tá? Ela vai passar por aqui Vai vir por baixo Deixa eu virar aqui Para vocês verem Vai vir por baixo Vai passar Prestem atenção ó Aqui por baixo também ó Vai passar aqui por baixo também Beleza? Então ó Passou por baixo Vai passar por aqui ó Certo? Nessa Nesse quadradinho Tá? Assim E aqui se vocês observarem Não sei se vai dar para ver aí No motorzinho de passo Tem A engrenagem lá né Então a gente vai colocar Passando pelo motorzinho de passo Que vai É Movimentar essa correia né Então a gente passa Por aqui Tem que sair lá do outro lado E aí vai ficar aqui ó E aí pessoal Isso aqui Vai ter que entrar aqui ó Vai ter que entrar nessa parte aqui Só que aí que eu vou fazer Bom pessoal Então eu fiz o seguinte Eu afrouxei um pouco aqui Passei ela para o lado né E vamos ver se eu consigo esticar agora Porque Realmente está muito esticado aqui né Bom Consegui com a mão mesmo Tá pessoal A gente vai A gente vai forçando aqui ó E ela consegue entrar né Aí aqui é o esticador né Eu acho que já está bem esticado Mas Aqui é só apertar Tá Se quiser esticar mal um pouquinho Só puxar Mas eu acho que já está bem Bem esticado E aqui você vai localizar ó Aqui temos uma Rosca né A gente vai colocar aqui ó Encaixar essa parte lá A outra parte a gente encaixa aqui Vamos descer devagarzinho Aí a gente vai colocar a barra de rosca aqui ó E aí a gente vai Movimentar aqui ó Então veja que aqui ó Já tem um movimento Que desce Eu tenho que dar uma olhada Se está certo aqui ó Porque esse fio aqui Eu tenho que achar uma maneira Que ele não Atrapalhe Talvez eu vou ter que tirar de novo Porque olha só como é que ficou né Pronto Eu acho que assim fica melhor Porque ó Ficou mais solto Depois eu arrumo um jeito aqui De prender ele Né De alguma maneira Bom pessoal Então agora a gente vai utilizar Essa peça aqui Que é a número Número 19 Aí tem a peça Número 12 São duas Que é essa daqui ó Que vai ser a tampa né Da tampa Aqui ó Vai ser uma tampinha pra cá E uma tampinha pra cá E também o parafuso Aqui M5 Quatro peças M5 Por 25 Tá Ou seja Dois centímetros e meio aqui Bom pessoal Agora foi Esse lado aqui Entrou um pouco apertado né Daí então a gente vai Colocar isso aqui Esses parafusos A gente vai parafusar dois aqui E dois ali Aí vem a tampinha aqui De acabamento Na lateral Tampinha de plástico De acabamento Beleza Vamos ver o que mais Aí vem uma peça aqui ó Só que Segundo o esquemático Fala que era pra ser aqui ó É Eu soltei de novo Pra ver se tinha Mas realmente Não tem Tá Ó pessoal Eu estou botando lá É explicar aqui ó Eu coloquei os dois parafusos De volta E tirei aquela peça Porque Realmente eu me equivoquei Pra montar essa peça aqui É o seguinte Você vai fazer isso aqui ó Você vai ter esses dois Parafusos Aqui pequeno E você vai ter esse aqui ó Beleza Ó Então você vai colocar assim ó Tá vendo Vai colocar assim ó Tá Aí você vai encaixar aqui em cima Vai Girar ele Né Ele vai ter que ficar Assim lá dentro E aí você Aperta um pouquinho E aí Ele trava Tá Pode mudar de lugar Arrastar pra lá e pra cá Afrouxando o parafuso Pra essa peça aqui ó Você tem que fazer muita força Pra Destravar ela Não sei se é pra cá Ou pra cá Aí E ela sai Tá Fazer bastante força mesmo Aí ela sai É girando Beleza Então aqui ó Na parte de trás A gente coloca isso aqui Daí a gente vem aqui ó Coloca esse carinha aqui E dá uma Travada Pronto Travou Que aqui é onde vai A bobina Do filamento do fio Beleza Bom Olhando a máquina de frente Aqui atrás vai ter um Vai ter um flat Deixa eu botar bem perto Como pode ver ó Vem marcado o Z Que a gente vai A gente vai conectar aqui Pra fazer a ligação Do eixo Z Aqui na frente Você vai ver escrito Z também Mas é um conector Pra o fim de curso Pra você colocar aqui ó Na microchave Que é o fim de curso Do eixo Z Beleza Nós vamos ter esse cabo Grande aqui também Que vai ter Esses dois aqui ó Escrito X Que é pra Ligar O eixo X Mostrar qual é A gente vai ligar aqui embaixo Certo E esse outro aqui Que também É o X Ele tá aqui dentro Tá Você vai ligar Aqui dentro Bom aqui Vai sobrar esse aqui Que ele vai ligar Aqui atrás Vou mostrar aqui Que é o E Tá Então é só vir aqui ó E plugar aqui ó O que ele controla É a entrada Do fio Né Então é o que Vai empurrar o fio É Pra ser derretido O material Bom atrás dela A gente já tem o Y E aqui a gente vai Colocar a fonte Né A gente tem esse fio Todo colorido Coloridão aqui Vai Aqui no display E aqui ó Eu coloquei Essa mangueirinha Aqui ó Então a gente Empurra ela aqui E pra ela não sair Nós temos essa peça Aqui ó Eu vou colocar lá perto Pra vocês verem Tá A gente coloca aqui assim Eu vou colocar o outro Ali na frente Pra vocês verem Bom não sei se dá Pra vocês verem Tá Então é só Vem aqui embaixo Colocar assim ó Isso vai manter Que ele não saia Tá Porque Pra soltar isso aqui Você empurra pra baixo E puxa Então aí ele não vai sair Bom acredito que Tá tudo montado Vem um bico de reserva Veio isso aqui E isso aqui ó De reserva Tá Também veio de reserva Mais Tá Esse parafuso E esse outro aqui E Um grande aqui também Tá Esse daqui foi Acho que peça de reposição Qualquer coisa né Veio essa peça aqui Essa peça onde você pode Tipo um pendrive Você pode pôr no computador Tem um cartãozinho aqui Você põe o programa aqui E bota na máquina O programa ele vai Ser colocado aqui ó Então na realidade Você coloca aqui Um adaptadorzinho Aí você vai colocar Nesse cartãozinho Aí você tira do cartãozinho E bota Tá vendo Pra tirar Você aperta Puxa de volta Coloca aqui ó E aqui você põe No computador O arquivo E vem pra cá Se você quiser usar direto No computador Você usa Nesse cabo aqui Esse cabo não veio Veio essa chavinha aqui Que eu nem usei Veio o alicatinho Que eu acredito Que é pra cortar Esse aqui Tá Isso aqui é um pedacinho De fio Pra fazer o teste E veio algumas chavinhas Que eu vou botar No saquinho agora Então tá aqui Veio um cabo De alimentação A gente vai ligar A gente vai ligar aqui ó Beleza E aqui vem Um Asbraçadeira Pra organizar Esses outros fios Aqui que ficaram né Bom Um pedacinho de fio Que veio Então ele entra aqui ó Você aperta aqui ó Pra poder Encaixar ele Tem que passar Você aperta aqui Tá Vai passar ele Aqui ó Esse fio Que vai passar aqui Ele vai entrar Aqui dentro também Então a gente vai fazer Ele entrar aqui ó Nesse tubo A gente vai rosquear aqui Beleza Aí esse tubo Ele tem que sair lá Do outro lado Do outro lado Ok E daí Até sair Lá do outro lado Veja que a pontinha Tá aqui agora Eu coloco aqui Eu coloquei a travinha E aí fica assim É isso Mas aqui vai um rolo E é isso aí pessoal Tá montada Vem uma espatulazinha também Que é pra você Soltar o Produto né Quando Você fazer o material Pronto pessoal Aqui ó Só uma correçãozinha Rápida O LCD É no Exp3 Então você Atrás desse Visor Você vai ter Um Dois E o três É o da ponta Que você vai ligar Aí tem um botãozinho aqui Você liga Aí ligou pessoal E tá aí Valeu pessoal Obrigado por assistir Essa videoaula Um grande abraço Se inscreve no canal E clica no sininho Pra não perder As novidades E até Uma próxima videoaula